Olá meus dináticos, tudo bem com vocês? Hoje tem receitinha aqui no canal da Lili, tá? E hoje no Cozinhando com a Lili eu vou ensinar vocês a fazer um pão de coco com goiabada que não precisa você sovar, é simples e rápido e fica simplesmente uma delícia Olha este pão, como é que ele tá sensacional e olha bem fofinho Eu vou cortar uma fatia aqui pra vocês verem como é que fica a qualidade desse pão e até a Agatha já disse Então deixa eu cortar só pra pirraçar vocês o pãozinho Bom meus amores, o nosso pãozinho tá aqui, ó Acabou de sair do porno e olha como ele tá Olha como é que ele fica Bem fofinho Vamos lá Delícia Então, se vocês querem aprender, vem comigo E pra começar aí a nossa receita, né Vamos colocar o leite Gente, todos os ingredientes vão estar lá na descrição do vídeo, tá? Leite morno Calado, Lilipe O óleo Se vocês quiserem bater essas primeiras partes no liquidificador, pode Se vocês quiserem bater na batedeira também, pode, tá gente? Vou colocar o açúcar Lembrando que receitinha na descrição do vídeo Dá uma misturada Vou acrescentar o sal E que o Lilipe ao fundo me ama O ovo Misturar tudo bem E Lembrando a vocês que o leite tem que tá morno, tá? E eu vou usar E eu vou usar Um envelopinho Desse de sachê Fermento biológico Esse aqui é o seco, tá? Se vocês foram usar aquele fresco e trabete São exatamente Três trabetinhos, tá bom? Então Vamos colocar meu pacotinho aqui E vamos Misturar Como ele é meio granulado E eu vou misturar esse fermento aqui Por mais ou menos uns três minutinhos, tá? Ele é granulado Ele demora um pouquinho de dissolver Lembrando a vocês Que o leite tem que tá morno Morninho, morninho Não pode tá muito quente Porque senão vai queimar o seu fermento Seu fermento Então É só misturar Por mais ou menos um minutinho Misturinha prontíssima Vamos lá agora Colocar a farinha Eu separei mais ou menos Umas cinco xícaras de farinha de trigo Na verdade Eu uso quatro Mas eu sempre coloco uma mais Que possa ser que dê E possa ser que não A minha xícara Ela tem 250 ml, tá gente? E eu vou colocando Sempre aos poucos Até chegar na ponta da massa Que eu quero No ponto da massa que eu quero Tanto faz Se vai ser um pão Sem sovar Ou um pão sovado Eu sempre coloco aos poucos Até chegar na consistência Que eu quero Então vamos lá Misturar a nossa farinha Bom meus amores E esse é o ponto da massa Sobrou só um pouquinho De farinha de trigo Agora vou acrescentar O coco ralado Todos os ingredientes Vão estar lá na descrição Do vídeo Vou colocar minhas goiabinhas Cortadas em cubos E misturar E meninas Dá pra fazer com qualquer recheio Com queijo Com presunto Com frango desfriado Com salsicha Só que o recheio Tem que ser um recheio seco Tá bom? Untei minha forma com óleo E vou levar ao forno Pra descansar Durante 40 minutinhos Até que a nossa massa Dobre de volume Bom menina Depois de 40 minutos A nossa massa Já dobrou de volume E agora vou passar Um pouquinho de gema Com uma colher De água Tá? Passo ele em todo o pão O meu forno Já está pré-aquecido E agora é só levar Ao forno Durante 20 a 25 minutos Até ele ficar Todo douradinho E o cheiro Gente De pão Dentro de casa Hum Fica maravilhoso Tá aqui o nosso pãozinho Acabou de sair do forno Em mais ou menos 30 a 40 minutos Dependendo do seu forno Fica pronto Olha que isso E eu gosto do meu pãozinho Assim bem Douradinho Tá? Se vocês quiserem Pode colocar Queijo ralado por cima Também Que fica uma delícia E olha Como é que fica Este pão Ó Bem fofinho Olha as goiabadas Como é que fica Vocês podem fazer Com o recheio Da preferência de vocês Vocês podem Fazer com Com doce de leite Com queijo e presunto Com Com frango Portanto Que o recheio Esteja seco Tá? E está aqui Para vocês Mais uma receita Simples e fácil Tá bom? No Cozinhando com a Lili Se vocês gostaram Dê like aí Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal E não se esqueça De ativar A nossa sineta Para aquele Youtube Lê o vídeo Que eu li toda semana E está aqui Mais uma receitinha Para vocês Se gostaram Deixem aqui Os comentários Que eu quero saber Se vocês fizeram Essa delícia Então até o próximo vídeo Beijo, beijo E aí Legenda Adriana Zanotto